Fala combatente, eu não estou tendo muito tempo de fazer vídeos aqui para o YouTube, vídeos mais longos, com conteúdo mais comprido, e estou aproveitando os momentos aqui no carro que eu estou deslocando para fazer conteúdos para vocês, sempre buscando responder aquelas perguntas ou comentar aquelas coisas que vocês sempre estão falando comigo, no Instagram, no e-mail, o contato que eu tenho com os meus alunos também, que é praticamente diário, inclusive se você não me segue no Instagram, vai lá, Thiago Henrique, Underline Elite 1000, eu trago muito conteúdo para vocês lá também, beleza? E, pô, eu queria comentar um e-mail que eu recebi de um aluno nosso, ele tem 17 anos, e ele me mandou um textão lá e tal, e ele falou o seguinte, dentre outras coisas, ele falou assim, que está estudando, não faz muito tempo, começou a estudar recentemente, ele só tem 17 anos, terminou o ensino médio agora em 2019, no ano passado, no caso, e ele falou que está com medo, ele está com medo de se decepcionar com a prova desse ano, porque ele está, segundo ele, estudando muito, dando um gás, mas ele está com medo de se decepcionar, ou seja, cara, eu falei para ele e queria reforçar aqui nesse vídeo, esse é o típico aluno, é o típico candidato que está com essa mentalidade, né, de que, ah, se eu me decepcionar na prova, se eu não for bem, esse é o típico candidato que vai desistir, é aquele típico candidato que, ah, dei o meu máximo, fiz tudo o que eu podia e não consegui passar, vou escolher outro caminho, tá? Então não pense dessa forma, se você está pensando, ah, eu vou fazer a prova esse ano, principalmente se você tem 16, 17, 18 anos, você ainda está no começo da sua jornada, vamos dizer assim, em concursos militares, não pense dessa forma, cara, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que dar o meu máximo, todo santo dia, quando você for dormir, esse é o pensamento que eu quero que você tenha, tá? Esse é o pensamento que eu quero que você tenha, todo santo dia, quando você for dormir, eu dei o meu melhor, eu dei o meu máximo, eu poderia ter feito algo de melhor, algo de diferente nesse dia? Se a resposta for sim, eu dei o meu melhor, não tinha como ter feito algo diferente, isso aqui foi o meu máximo, não tinha como eu ter estudado mais, se essa for a sua resposta, perfeito, no outro dia, repita, faça de novo a mesma coisa, se a resposta for não, não, eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter passado menos tempo no celular, no Instagram, eu poderia ter gasto o meu tempo com determinada coisa menos, né? Poderia ter gasto menos tempo em determinada coisa que não é útil, se a resposta for essa, cara, corrija o que você tem que fazer no dia seguinte, para que você possa ficar projetando expectativas no futuro, você não tem como saber como vai ser a sua prova, você não tem como saber como que vai ser o seu desempenho no dia, o que você tem controle é o seu papiro, você tem como se preparar melhor, tá? Então para de ficar criando expectativas demais, faça o seu melhor, é só isso, é só isso que você tem controle, nada mais, então não fica com esse pensamento de que, ah, eu estou com medo de me decepcionar, eu estou com medo de ir mal na prova, ah, e se eu não passar? Cara, se você não passar, se você for mal na prova e você realmente quiser passar, você vai chorar no domingo, na mesma noite, e na segunda-feira você vai voltar para o seu papiro, tá? Porque é isso, cara, é isso, muitos, muitos, grande parte dos alunos, dos cadetes que foram aprovados, eles passaram dois, três, quatro anos estudando, e aquele aluno típico que ia, eu vou passar de primeira, não, eu vou, comigo vai ser diferente, eu vou passar de primeira, aí se você pensa assim, as chances são que você vai se desmotivar, tá? Você não é um cara que se apoia na disciplina, você está se apoiando somente na motivação, e as chances são que você vai desistir, não vai continuar papirando, e aí sim, cara, você não vai ser aprovado, tá? Então não pensa dessa forma, beleza? Tranquilos? Combinados aqui, hein? Então, bizu para você, pega esse bizu que é muito importante, controle a forma que você pensa no futuro, tá? Não fique projetando expectativas demais. E, ah, outra coisa, cara, se você não acompanhou a Semana Zero que eu fiz aqui, tem uma playlist aqui no canal chamada Semana Zero, que eu salvei todos os vídeos. cara, assiste, porque é muito importante, tem sete aulas lá, tá? Mais algumas lives que eu fiz, que era para ser no Instagram, a gente fez aqui no YouTube. Assiste esses vídeos, em três horinhas do seu dia, você assiste todos os vídeos, é gratuito, 100% gratuito, assiste que é muito importante, você vai aprender muito sobre carreira militar, beleza? Curtiu o vídeo? Espero que sim, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fé na missão.